Boa noite, minhas irmãs! Já chegamos aqui na nossa casa, graças a Deus, Deus é fiel, né? Cheguei um pouco nervosa, um pouco insegura, devido, minha irmã, os traumas, né? De entrar no carro e essas coisas. Mas, graças a Deus, estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. A viagem foi boa, só cheguei e fui me deitar, descansar um pouquinho, porque eu não durmo à noite, né? Fico ansiosa, o negócio de ansiedade vai lá pra cima. Mas, tá tudo certo, graças a Deus. A menina tá aqui fazendo uma sobremesa pra gente, essa Gabriela. A sobremesa é bombom de... como é? Uva. Bombom de uva, gente, sobremesa. Amanhã gostou da sobremesa e a Tia Duda também gostou e a gente tá tomando. Elas queriam fazer antes da gente chegar, mas aí não deu tempo. Então, elas estão fazendo agora, entendeu? Com a gente já aqui. Então, aí na correria da cozinha. Porque também a minha mãe já gostou, né? Ah, eu amei. Minha irmã, esses avisos aqui que tá aqui, ó, é tudo já... já foi tudo pagado, viu? Não tem nada aqui pra... Olha, minha irmã, é mil... Outra vez que eu acordo, eu vejo esse negócio de minha geladeira, me dá um desgosto. 1.176 de luz, minha irmã. É um absurdo. Misericórdia. E olha porque os ar-condicionado daqui, da sala, da sala, né? Tá tudo sem funcionar ali, tá tudo já era ali. Olha, já deu... Deu PT já. Perda total. Entendeu? Nós estamos aqui, Binha tá aqui tentando dar comida livre, né, Bê? Tentando fazer ela comer um pouquinho, porque ela não come quase nada, gente. A única coisa que ela ainda come muito é fruta, sabe? É verdade. Aquele potinho de fruta, comeu todinho. Todinho? Todinho, Tati, todinho. E a gente, ela comeu bastante fruta mesmo. É, é. Pelo menos isso, não é não? É, graças a Deus. Aí, tomando esse cal, pelo menos isso. Aí, eu tô tentando, minhas irmãs, dar um pouquinho de macarrão a ela, que quer... Ela gosta também. Eu coloco bem pouco, assim, pra tapear. Porque eu tô tirando o leite dela. Ela tá dando certo. É o processo do leite que demora, né, minha irmã? Não é fácil tirar o leite. É uma... Não, é um processo. Você tem que fazer e... Tira de dia, depois aí vem a noite. Porque a noite é mais difícil, né? A noite é mais difícil, é mais complicado. Mas... É, porque é assim mesmo. De noite, ela chora, você vai fazer o quê? É. Aí, vai calentar com leite, entendeu? Mas estamos bem, tá? Vocês tão me pedindo assim, Tati, faz o tudo, a casa, mostra a casa. Minha irmã, eu fico assim, sabe? Não sei. Vou fazer. Vocês tão me pedindo muito e eu vou fazer aqui no YouTube. O que é que você acha da gente fazer o tour? Bora fazer. Né? Uhum. As irmãs quer conhecer a nossa casinha, né? Quer fazer o tour da casa? Pode fazer. Não faz no quarto, não. Tá bagunçado. Eu vou mostrar agora. Não, Coroa! Ei! As irmãs tão aqui pedindo, Bia. O tour da nossa casa. Ei, quer que faça, quer que mostre. Entendeu? Aí, o que é que você acha? Eu tenho que combinar com você também. Porque você também é dona da casa. Pode mostrar. Então, tá. Eu gosto de perguntar, né, minha irmã? Todo mundo envolvido. Aqui é o quarto de Gabriela. Mas eu não vou fazer o tour hoje, não. Eu só mostrei o quarto de Gabriela só pra pirraçar ela. Eu fui mostrar o seu quarto, Gabriela. Eu mostrei, não. Mas é o pin em cima da cama. Minha irmã não tá bagunçado, não. É umas roupas que tem em cima da cama. Eu vou mostrar que eu sou organizada, tudo lá bonitinho, tudo perfeitinho. Foi eu que arrumei. Vai lá mostrar, então. Eu quero ver essa coisa. Vai lá. Ó, essa organizada. Não, você tá ocupada na cozinha. Eu tô fazendo negócio. É. Ó, minha irmã. Quem lembra desse relógio, ó? Lá. Meu Deus, eu peguei lá no lixo, hein? Peguei lá no lixo. É, lá em São Paulo. Vai rolar em São Paulo. Pega do lixo, velho. Aí, eu peguei do lixo, que eu sou muito catalista. Até hoje, quando eu vejo alguma coisa interessante no lixo, se me interessar e tiver bonzinho, eu cato. Aí, depois eu vou começar a catar. É, porque eu acho que é assim. O lixo de um é o zoro dos outros. Mas não vai catar você, que você gosta de catar, né? Então... O lixo de um, né, minha irmã? É o zoro dos outros, viu? Minhas irmãs, é... Toda vez que eu venho agora... Antes não era assim. Mas toda vez que eu venho do sítio, eu venho com um pico de nervoso, sabe? Um medo. Aquela coisa assim do humano mesmo, né? Eu confio em Deus. Eu oro. Eu sei que Deus é meu guia. Que Deus me guardou. Deus me livrou de uma grande coisa ruim. Deus me livrou. Mas nós somos humanos, minha irmã. E somos imperfeitos. Cheio de defeitos. Entendeu? Somos falhos. E por isso que eu fico ainda com as mãos suando, insegura, com medo. Toda vez que eu tenho que ir e voltar do sítio. Eu tenho que ir e voltar porque eu amo estar lá. Amo meus cachorros. Estou numa cidade por motivo de força maior, né? Que todo mundo já está cansado de saber. Mas eu tenho minhas coisas fazendo lá no sítio, né? Tenho lá, sou Antônio que cuida das minhas coisas. Neira que cuida das minhas coisas. Mas eu preciso estar presente. Porque eu gosto de sentir a energia daquele lugar. O cheiro daquele lugar me faz bem. Sentir o amor dos meus cachorros. O carinho dos meus cachorros me faz bem. Eu sou muito apaixonada por bichos. Amo galinha. Sou louca por galinha. Não gosto de comer nenhum, né, minha irmã? Sou doida por galinha. E é isso, minhas irmãs. É só pra dizer pra vocês que chegamos aqui na nossa casa. Amanhã vamos ter vídeo aí torando em nome de Jesus. Uma boa noite. Dorme com Deus. Tchau.